Fala galera, família Porco Forever Estou aqui no clube do Verdão, junto com o Matheusinho Dá um salve aí Matheusinho E hoje nós vamos falar sobre o... Palmeiras Não, sobre o goleirão do Palmeiras na década de 40 Qual o nome do cara? Acabamos de falar dele aqui O Berdan Catani É difícil É um nome difícil É o seguinte galera Eu sempre vi o busto do Berdan aqui no Verdão E não sei nada sobre o cara, quem foi Não sei nem porque o busto dele está aqui Será que o Berdan fez alguma coisa de bom para o Palmeiras? Será que esse cara merece ter um busto aqui? Então é isso pessoal, nós vamos falar do Berdan O apelido dele aqui quando ele jogava no Palmeiras qual que era Matheus? Esqueceu Muralha Verde Muralha Verde O apelido dele era Muralha Verde Ele era um cara muito forte e tinha a mão gigante E quando ele saia na área Ele pegava a bola com uma mão só e assustava os adversários Ele também era muito linha duro e peitava os atacantes O Berdan, ele era filho de imigrantes italianos da região de Toscana E eles eram oito irmãos e duas irmãs Como assim oito irmãos? O Berdan, do que eu li, ele começou a jogar com uns 15 anos na escola Como a maioria das pessoas, né? Mas ele não começou tão cedo na base Ele era caminhoneiro Ele fala isso em várias entrevistas Que ele era caminhoneiro Mas um outro irmão dele que era goleiro Chamou ele para fazer um teste no Palmeiras E aí no terceiro teste ele foi aprovado E foi convidado a fazer parte do elenco do Palmeiras E ele fez o contrato com o Berdan Uma das coisas que ele fala com todo orgulho é isso E logo que ele entrou com a primeira partida Ele já virou titular absoluto Uma das coisas bem interessantes na história do Berdan É que ele fez, como ele é dessa década de 40 Ele pegou aquele regime horrível, né? Da segunda guerra mundial E ele participou da mudança de nome Do palestra para a sociedade esportiva Palmeiras Onde o Palmeiras foi obrigado a trocar de nome Na verdade, tudo que tinha nome Japoneses, italianos e alemães Tinham que trocar de nome Foi um verdadeiro absurdo Que fez o Palmeiras trocar de nome E aí tudo isso com São Paulo Essa perseguição Essa perseguição do São Paulo Gerou uma rivalidade muito grande na época Uma rivalidade muito forte com São Paulo E logo que o Berdan entrou A final do Campeonato Paulista E a troca do nome palestra Para a sociedade esportiva Palmeiras Foi na véspera da final contra o São Paulo Você imagina isso gente Eu queria estar vivo para ver essa final E o Berdan fala em diversas entrevistas Que esse foi o jogo mais emocionante da vida dele O título do Campeonato Paulista Em cima do São Paulo Porque tinha toda essa rivalidade Tinha a perseguição do São Paulo E teve a troca de nome do palestra Para a sociedade esportiva Palmeiras Na véspera do jogo E nessa final contra o São Paulo Que existia toda essa perseguição do São Paulo Esse boicote que o São Paulo tentava fazer Tentava tomar nosso estádio Não sei lá que politicagem que era na época O Palmeiras ganhava de 3 a 1 Uma vitória marcante O São Paulo abandona o jogo Abandona o jogo E o Palmeiras se saia campeão Que coisa feia né? Bom pessoal O Berdan Ele atuou de 1941 a 1954 No Berdan Foram quase 15 anos Foram 351 jovens Foi realmente um monstro Outra coisa também muito legal É que o Berdan fala Que sempre foi torcedor Junto com a família do Palmeiras Então sempre foi muito fanático E no final Depois que saiu do Palmeiras Depois que se aposentou Virou sócio Conselheiro do Palmeiras E foi assim até o seu falecimento Ele era conselheiro vitalício do Palmeiras E sempre fez parte da política do clube Sem dúvida pessoal De tudo que eu pesquisei sobre o Berdan O que mais me chamou a atenção Que eu não fazia ideia Que tinha acontecido Foi a saída do Berdan Depois de quase 15 anos Simplesmente chegou um presidente E chamou o Berdan Numa sala Na mesma sala que tinha sido realizado O casamento do Berdan E ele fala isso em várias entrevistas E apresentou uma carta de desligamento Disse que ele não interessava mais o clube O Berdan tinha 35 anos na época Só que o Berdan treinava os goleiros Além de ser o goleiro do time Treinava os goleiros E o Berdan tinha planos de continuar no Palmeiras De trabalhar De ser um treinador de goleiros De fazer parte da gerência de futebol E isso foi Foi muito cruel Você assistir as entrevistas do Berdan Ele comenta isso Essa mágoa que ele tinha com o Palmeiras Por causa dessa saída E o presidente que decidiu tirar o Berdan Na época Porque achava que ele estava velho Foi o presidente Pascoal Juliano E o Berdan mostra em várias entrevistas A mágoa que ele tinha Pela forma que ele saiu do Palmeiras Depois de dedicar 15 anos da vida dele E além do mais E além do mais Eram tempos Que não se ganhava dinheiro O Berdan comenta também Que não se ganhava dinheiro Porque eles gostavam Eles amavam o Palmeiras Isso que deixa toda essa história Mais bonita Mais bonita E mais triste De se ver como foi Que ele deixou o Palmeiras O que me deixa mais feliz Nessa história toda pessoal É saber que o Paulo Nobre Que pra mim Foi um monstro Um monstro sagrado Nunca vou esquecer o que o Paulo Nobre fez aqui pro Palmeiras Uma das grandes coisas que ele fez aqui pro clube foi isso Foi colocar o busto do Berdan Katani Relembrar a história desse monstro E por muito pouco conseguiu fazer isso em vida Já estava agendado pra inaugurar o busto dele em vida Mas infelizmente ele teve as complicações E faleceu antes da inauguração do busto Uma coisa muito legal da história do Berdan É que ele fez parte do elenco de 1951 Do título mundial Ele não era titular Ele era reserva O titular nessa época era o Fábio Cripa Mas fantástico né Fez parte daquele elenco maravilhoso Dessa história maravilhosa do nosso título mundial Eu escolhi o Berdan pra começar a falar dos bustos E acho que escolhi muito bem Eu adorei ler essa história Saber o quanto esse cara representou o Palmeiras Quantas imagens bonitas Quanta história boa E fico mais orgulhoso de ser palmeirense E ter jogadores como esse que passaram pela nossa história É isso aí pessoal Essa foi a história do Berdan Imagino que tenha muito mais histórias Muito mais coisas interessantes Mas foi um resumo pra entender o que esse cara representa pro Palmeiras Por que que ele tem um busto aqui no Clube do Palmeiras Tinha muita curiosidade de saber Ainda tem outros bustos aqui pra conhecer os caras E a gente vai fazer outros vídeos pra conhecer melhor esses feras aí Tá bom? Esse foi o Berdan Catani Agora eu sou fã do Berdan Até a minha morte 2,0 3,2,0 3,2,0 4,0 5,1, dez como se 4,2,0 2,8! 5,1, 0 3,0